Evelyn, você conhece o FabLab da Chácara do Jockey? Sim, fica no Barco do Botantã, na Zona Oeste da cidade de São Paulo. No FabLab você não precisa pagar nada para usar a máquina de cartelaser nem a impressora em 3D. Só precisa levar os materiais. Então vamos mostrar para eles como foi feita a nossa visita? Vamos lá! Essa aqui é a entrada do Parque da Chácara do Jockey. E virando à esquerda você encontra o FabLab. E o Gerson vai mostrar para a gente o que você pode fazer no FabLab. Estamos no FabLab da Chácara do Jockey. Aqui é a entrada, onde a gente tem algumas ferramentas. O moça, a coragem de bancada, a serra. Agora aqui na próxima sala a gente tem as impressoras 3D que eles disponibilizam. Aqui tem uma máquina dentro do trejo. Dá uma olhada aqui. Uma máquina de pressa que ela grava em XYZ, que é uma broca, um motor, que faz todas as peças que você coloca. Aqui tem a laser, a máquina de corte a laser, que a gente já mostrou nos projetos nossos. Ela faz XY, uma determinada potência, faz gravação e corte. Nessa área nós pegamos os computadores, onde o pessoal do FabLab ministra cursos e os colaboradores também tem a disponibilidade de ministrar tudo aqui. Tem algumas ferramentas lá, com as bancadas, né? E tem outra máquina de pressa, um tipo de pote, onde pode fazer peças maiores, como gravação de letras, painéis, corte maquetes, qualquer outro tipo de coisa. Também é orientado por CNC, que é um controle numérico de corte. Ele tem as brocas para fazer o corte e as peças com o motor. Para fazer qualquer tipo de trabalho aqui, a gente necessariamente tem que trazer o material, ou se for alguma coisa mais simples, tem algumas sobras que picam aqui. Tanto de madeira, quanto de neve direto, quanto de acrílico. Todo equipamento aqui no Jockey envolve um custo. Varia com o tamanho da máquina. Tem máquina aqui, como por exemplo a gente já mostrou a fresa de mesa, ela consome uma potência muito grande. A CNC, a laser também, ela é muito potente e gasta muita energia. Então a gente pode aproveitar esse espaço todo, que é fornecido gratuitamente, para a gente conseguir fazer os projetos e aproveitar a oportunidade. Se a gente for fazer isso num FabLab pago, nós teríamos um custo alto. E aqui a gente tem tudo disponível a hora que quiser. Basta agendar, vir falar com o pessoal e utilizar. Mais detalhes estão na descrição. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau!